Olá amigos, me chamo Antônio Marcos e vocês estão no canal Antônio Cuteleiro e a dica de hoje é como furar aço temperado usando brocas de baixo valor tipo 5, 10, 15 reais, que é a nossa querida e amada broca de vidia que usamos para furar paredes. O grande truque é reafiar a broca a gente reafia essa broca, porque esse tipo de afiação é difícil ela entrar no metal mas ela sendo reafiada, ela consegue cortar o metal e durante o processo de perfuração do metal, vamos pingando fluido de corte fluido de corte é barato, vende em qualquer loja de material relacionado a mecânico, tornearia é isso aqui, não estou nem fazendo propaganda não, tá gente? eu sempre falo, não faço propaganda nesse canal de nada mas enfim, é só comprar uma lata de fluido de corte que dura bastante tempo dura 2, 3 anos e vocês podem estar usando não só para furar com broca de vidia com todos os outros tipos de broca de aço rápido que vocês forem furar ajuda muito a manter o fio da broca né enfim, agora eu vou lá para o meu esmeril, vou afiar essa vidia eu já tenho outras duas aqui que eu afiei antes que eu usei para outra situação ela não fica muito bonita não né, depois de afiada ela não é tipo aquelas brocas de aço rápido que fica com afiação bem bacana um desenho legal mas eu tenho um gabarito que eu uso para afiar inclusive eu tenho um vídeo aqui nesse canal tem um card aqui em cima que vocês podem estar acessando e assistindo como que eu faço para afiar todas as brocas eu vou fazer uma pausa e vou posicionar a câmera no meu esmeril essa broca eu vou afiar no esmeril mas poderia ser feita também na lixadeira de cinta então amigos, olha aqui está o equipamento vou ligar aqui o meu esmeril uma pausa que eu vou colocar na tomada né agora já está na energia eu vou colocar na energia aqui amigos, olha como ficou vou tentar mostrar de longe meu celular anda focando ruim demais agora vamos para o que interessa vamos lá para a furadeira vou fazer uma pausa e vou virar para outra posição então amigos, olha vou começar furando com essa mais fina depois eu vou para essa outra daqui e talvez até vou nessa daqui começou uma demonstração o que eu vou fazer? eu vou furar uma lima vou pegar essa parte aqui da minha lima que ela é toda temperada e vou furar a lima não tem coisa mais temperada do que uma lima nesse momento então vamos lá vou colocar aqui a minha broca menor só começar um furinho vou pegar a minha lima vou posicionar ela aqui nessa parte temperada vamos lá vou fazer uma marquinha só dá uma olhada como que já está começando o furinho olha o que eu vou fazer agora eu vou jogar um pouco de furinho de corte lima no furinho de corte limpa na broca também vamos lá olha o cavaco que ela vai tirando mais uma gotinha toda a minha amostra a mussacada é vai furando e aliviando furando e aliviando porque se vocês levarem a exaustão a vida vai se descolar da broca porque furar uma lima vocês sabem não é fácil não olha aqui o quanto de material a minha broca já tirou a grande sacada aqui é a paciência galera porque senão vocês acabam descolando a vida da ponta da broca certo vamos lá mais um furinho furou saí do lado de lá tá certo amigos ou seja um maço extremamente temperado e é uma têmpera feita industrialmente não foi uma têmpera que pode ser que deu errado não é uma lima isso aqui lima é lima uma lima que tá comendo essa lima aqui foi realmente ela foi feita numa indústria foi temperada por eles enfim mas olha fiz um furo deve ter aqui uns 2, 3 milímetros essa lima ou até mais eu vou trocar a broca e vou ter uma expandida aqui nesse furo tá certo amigos ou melhor vou deixar gravando aqui para trocar a broca vou colocar essa outra aqui agora vamos ver como é que essa vai se sair o ideal amigos é fazer isso com mais tempo né como eu tô gravando um vídeo eu afiei meio às pressas né mas pegar com paciência com carinho enfim vamos ver se tá vamos lá eu nem tô pingando o fluido de corte que eu falei mas vamos lá vamos botar o fluido de corte aqui ó a brecha que eu abri na minha lima tá certo amigos vou fazer uma pausa aqui ó vou buscar um fiche de mola aqui ó que eu tenho aqui ó tá temperada ainda esse bicho aqui ó vou por ele aqui e vou só fazer umas marquinhas aqui pra vocês verem tá bom botar aqui ó é muito é muito grosso esse fiche de mola aqui dá só um espacinho eu não vou trocar a buraco vou fazer só umas marcas aqui ó tá certo vamos lá ó já comecei a entrar já no no fiche de mola isso aqui era de uma toyota aquelas toyota bandeirante antigas sabe ó olha o quanto sai de cavaco amigos ó espetáculo que é isso olha o buraco tá indo pra dentro ó tamo aí vamos lá mais um furo eu percebi que esse fiche de mola tá mais fácil de furar do que a lima né que a dureza isso aqui deve ser um ácido 50 ou 60 e a lima normalmente eles fabricam de 10,95 então ela tem muito mais carbono aqui ó dá uma olhada galera a profundidade já do trem aqui então vou continuar aqui se vocês não estiverem cansados aí do vídeo vão embora rapaz o trem é bruto vou botar aqui mais um pouco de furo de corte aqui dentro e eu nem fui pra broca fininha primeiro eu já fui direto com essa aqui de 6 milímetros essa broca ó olha o cavaco como sabe bonito galera a parte mais complicada aqui na verdade é fazer o fio o fio na broca mas com paciência gente seguindo aquele gabaritinho lá que eu tenho no meu vídeo vocês vão fazer isso aqui com a mão amarrada no pé rapaz nossa não chega mais no fio de lá olha só olha só amigos eu coloquei o fio de corte eu coloquei o fio de corte nesse fracinho aqui pra ser mais fácil de utilizar cheguei do lado de lá cheguei do lado de lá faltou só uma rebarbinha aqui que nós vamos finalizar ela agora ó galera por que que eu fiz isso? para provar que fura peguei aqui ó um feixe de mola de uma toyota só que eu acho 51,60 mas foi temperado também na indústria isso aqui não foi feito assim com uma talvez uma margem de erro não foi só Deus sabe quanto tempo isso aqui ficou lá na toyota sofrendo impacto né e vocês viram eu furei esse daqui é pra mostrar furei a minha lima que eu já perdi não tá aqui ó a minha lima tá vendo fiz um furo na lima então gente olha acreditem funciona qualquer problema qualquer dúvida é só me chamar no whatsapp eu sempre deixo no final da descrição do meu vídeo meu telefone para que as pessoas possam estar me chamando eu sempre respondo vocês nunca vão ficar no vácuo se me chamar eu tô respondendo tá certo meus amigos então espero que vocês tenham gostado né da minha dica de como furar aço temperado fiquem todos com Deus e até o meu próximo vídeo